Criar abelhas é crime agora? Não, não é, mas pode ser. E aí, abeliz que acompanha o meu canal, tudo bom com vocês? Bom, imagina ver todo o seu trabalho como meliponicultor, todo o seu trabalho como meliponicultor, sendo confiscado pelo ambiental e ainda ter que arcar com uma multa bem grande. Bom, criar abelhas em casa não é nenhum crime, fica tranquilo, mas você tem que ter muito cuidado na hora da criação, pois pode se tornar um crime se você não tiver a documentação correta para realizar essa criação. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo duas ocasiões que você precisa estar amparado na lei para ficar seguro com suas colônias aí no seu meliponário, mas já quero deixar claro que esse assunto é bem, 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 bem mais extenso e eu não vou falar de tudo aqui nesse vídeo, tá bom? Só para você entender, para deixar um pouquinho mais claro do que a gente vai tratar aqui, tá? Bom, antes de falar sobre isso, eu só preciso lembrar você de uma coisa muito importante. Em alguns dias vai começar a Maratona Abelhando 100%, onde eu vou disponibilizar uma série de 21 conteúdos completos sobre o universo das abelhas nativas sem ferrão do nosso país. Assim você vai ficar por dentro de muitos e muitos temas essenciais para iniciar a sua própria criação de abelhas nativas aí na sua casa, ou até mesmo para você aprimorar os trabalhos que você já vem realizando com as suas abelhas aí no seu meliponário. Vamos falar sobre a prática de meliponicultor consciente e como ter o melhor resultado desde a primeira caixa de abelha que você vai adquirir. E para participar é muito simples. É só você clicar no link que está junto com esse vídeo e se cadastrar que eu vou te enviar conteúdos muito bacanas para você já ir se aquecendo antes de começar a Maratona, tá bom? Muito bem, agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a legislação que ampara a criação de abelhas nativas aqui no nosso país, que na minha opinião ainda é um assunto muito defasado de informações. E por isso muitos meliponicultores iniciantes e até mesmo experientes vem sofrendo um tanto para deixar tudo em ordem na sua criação. A primeira ocasião que você precisa ficar de olho com relação à legislação é no transporte de colônias, e isso é um assunto muito importante. Imagina que você vai ter um criador de abelhas nativas e adquiriu uma colônia. Na volta para a sua casa você é parado numa blitz, mas não tem a documentação necessária para o transporte desse tipo de carga. PÉ! Multa e colônia confiscada. Ou então se você é produtor, envia suas colônias por transportadores terceiros. Se eles forem parados pela polícia com colônias sem documentação, você corre o risco de perder todas as suas colônias, ficando em falta com os seus compradores e ainda vai ter que arcar com a multa na mão do motorista. A guia que regulariza o transporte de colônias de abelhas nativas atualmente no Brasil é a GTA, chamada de Guia de Transporte Animal. Essa guia é emitida pela Secretaria de Defesa Agropecuária e é um documento oficial e de emissão obrigatória para o trânsito intradistrital, ou seja, entre as cidades, e também o trânsito interestadual de animais para qualquer finalidade. Essa guia é essencial para o transporte correto dentro da lei de colônias de abelhas nativas e essa guia indica que a colônia está dentro dos termos da lei. Por isso, quando você for comprar suas colônias de abelhas nativas, você tem que dar sempre preferência para criadores que emitam a guia de transporte animal, pois isso mostra para a gente que o criador tem uma atenção maior a questões legais no seu meliponário. Lembrando que o único que pode solicitar a guia GTA é você mesmo, você é o proprietário das abelhas e ela deve ser cadastrada na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Essa solicitação você pode fazer online, é só você ter suas informações pessoais em mãos e emitir sua guia, tá bom? Cada estado tem uma regulamentação diferente e a maioria deles não possui um regulamento específico para abelhas nativas sem ferrão. Você é que precisa ficar atento ao regulamento do seu estado. Em Santa Catarina, por exemplo, é exigido o documento de guia de trânsito animal, que é a GTA, para o deslocamento de abelhas. Enquanto no Rio Grande do Sul, o trânsito de abelhas nativas é livre dentro de todo o estado. Agora, a segunda situação em que você precisa de uma documentação para criar abelhas nativas é no caso de você já ter mais de 49 colônias no seu meliponário. E não vai achando que isso é muito, não. Eu aqui, eu estou com 32 colônias só nesse espacinho aqui que vocês já conhecem e para 49 colônias eu vou confessar para vocês que é só um pulinho. Se não fosse a Julia para segurar a minha mão, já tinha muito mais do que eu tenho isso agora. Quem tem colônia sabe o quanto é tentador e sabe o que eu passo por aqui. Bom, atualmente existe uma regulamentação que todos os criadores de abelhas nativas devem ter impressa, decorada, salva em algum lugar ou acessível para consultas, pois é ela que vai orientar a gente no início da criação. Eu estou falando da Resolução CONAMA nº 346 de 16 de agosto de 2004. Para você que ainda não tem acesso a essa resolução, eu vou deixar o link de acesso dessa resolução aqui na descrição do vídeo. Depois que você acabar o vídeo, clica lá nesse link e vai dar uma olhada que é muito importante a gente saber dela, a gente conhecer essa resolução e saber do que se trata todas as normas que tem lá, tá bom? Bom, explicando basicamente sobre a questão do número de colônias, se você tem algum meliponário com mais de 49 colônias, você precisa se adequar à legislação, segundo a própria Resolução CONAMA nº 346, que é aquela que a gente já comentou. A própria resolução já mostra para a gente aonde a gente deve se cadastrar. No caso, a partir de 50 colônias, você deve se cadastrar no Cadastro Técnico Federal para atividades potencialmente poluidoras, que é conhecido popularmente como CTF-APP. Esse é um cadastro feito pelo IBAMA, que atualmente está vinculado à Secretaria de Meio Ambiente. Pelo site da Secretaria a gente consegue fazer esse cadastro e é bem simples, tá bom? Dá para fazer tudo online, igual o cadastro na Defesa Agropecuária para fazer a GTA. É importante a gente saber que a partir da 50ª colônia, a partir da colônia nº 50, a gente precisa de mais alguns cadastros para regulamentar a atividade. Mas eu vou explicar melhor sobre eles durante a Maratona Abelhando 100%. Por isso, se você ainda não se inscreveu para participar da Maratona, aproveita agora e clica no link que está na descrição desse vídeo para se inscrever para a Maratona, tá bom? Ah, e lembra de entrar para o nosso grupo exclusivo da pré-maratona no WhatsApp, que por lá eu estou postando muito conteúdo exclusivo e eu deixo todo mundo por dentro do que está rolando nesse aquecimento da nossa Maratona. Hoje mesmo, antes de gravar esse vídeo para vocês, eu estava gravando conteúdo exclusivo para o grupo do WhatsApp, muito informativo. Então clica lá e também participa do grupo do WhatsApp, tá bom? Bom, eu vou ficar esperando por todos vocês lá no grupo e também acompanhando a Maratona. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até a próxima aqui no canal Abelhando o Mundo Afora. Fica atento, se inscreve na Maratona que eu te espero lá. Fui! 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 Fui!